Oi pra você que me assiste, pra quem não viu meu primeiro vídeo falando sobre a Missy Melody eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e o tema de hoje é pra falar sobre o famoso falsete que ela anda fazendo aí na internet aquele falsete pras recocada mandaram aí pra Missy Melody alguns desafios pra ela imitar alguns falsetes de algumas famosas e é claro gente que essa ideia não veio da cabeça dela né essa ideia veio da cabeça de um ser chamado Missy Belinho que é o pai dela galera sério, o Missy Belinho ele deve ter cocô na cabeça tem cocô aqui dentro porque ele deve ter um livro em casa escrito assim como acabar com a vida de uma criança em 5 minutos porque não é possível, ele faz uma merda pra filha dele aí quando todo mundo tá esquecendo da merda aí vai lá e ó, uuuh, bora fazer mais outra Missy Belinho, para cara, para pra quem aí tá se perguntando o que é um falsete roda o vídeo aí é claro que a Missy Belinho falou assim não, não, essa aí não sabe fazer falsete não quem sabe fazer falsete é minha filha é minha menina é minha tiquitica aí eu vou assim, vai filha mostra o seu talento na internet vai lá, solta pro mundo ouvir sua voz Missy Belody mais, 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 mais o melhor é a cara dela no final do vídeo, né? tipo, uhum, pra ser cocada quando você acha que uma coisa não pode piorar calma que ela piora se não bastasse a Missy Melody fazer no falsete ela também tem uma amiga que é considerada a diva a diva do falsete gente, que é Melody estamos aqui com a minha amiga que ela é top nos falsetes, viu? uma pessoa que é top nos falsetes, viu? ela no mínimo, você pensa, né? cara, a mulher é foda, né? tipo, ela é top nos falsetes então, você imagina aquela presença, né? você imagina aquela pessoa com um nome mano é a Débora oh meu amor meu nome é a Júlia Débora, véi Débora? vamos mostrar cultura pra esse povo? cultura! não eu achava que a Débora já tinha me surpreendido nesse vídeo mas aí, cara a Melody vai fazer um falsete? é, faz o que você quiser gente, isso não é implicância, sério eu vou falar real, cara se eu viro e faço um negócio desse pra minha mãe mamãe quer fazer falsete ah, que bonitinho, filha faz pra mamãe ver, faz Isabela, que merda é essa? bom, então é isso, pessoal se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo, por favor se você não é inscrito no canal ainda se inscreva nesse botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo compartilhem esse vídeo pra pelo menos um amigo seu que aí me ajuda muito na divulgação e me siga nas minhas redes sociais pra você não perder mais nenhum vídeo acompanha o canal se você quiser conversar comigo vai estar tudo aqui na descrição também então é isso, muito obrigada pelo carinho de vocês até o próximo vídeo e tchau! tchau 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 tchau